Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante e hoje eu trago para vocês aqui, eu compartilho com vocês algumas reflexões em torno de um artigo publicado em março de 61 que é um artigo que possui vários ensinos espíritas, várias dissertações eu quero destacar que aqui tem o título A Lei de Moisés e a Lei do Cristo olha como é interessante esse material pela quantidade de ensinamento da prática espírita dentro desse exemplo A Lei de Moisés e a Lei do Cristo Comunicação pelo Sr. R. de Moluse Um dos nossos assinantes de Moluse nos envia a carta e a comunicação que se segue Aproveito a ocasião que se apresenta de vos escrever para mandar uma comunicação que recebi como médium de meu espírito protetor e que me parece interessante e instrutiva sobre todos os pontos de vista Se assim a julgardes, eu vos autorizo a fazer dela o uso que acrediteis mais útil Eu não vou ler o artigo inteiro, eu vou ler apenas essa parte inicial que é a parte que introduz as perguntas Então aqui nós já temos um correspondente da revista um espírita de uma outra localidade da França que como médium recebe comunicações por conta própria e nesse caso, pelo conteúdo que ele recebeu ele achou interessante remeter ao Sr. Allan Kardec a fim de que o Sr. Allan Kardec se aproveitasse desse conteúdo de alguma forma é um exemplo daquela dinâmica que nós já comentamos várias vezes dos diversos espíritas produzindo conteúdo produzindo estudos os espíritas nas mais diversas localidades por conta própria, fazendo uso da mediunidade estudando o espiritismo questionando os espíritos os espíritas se valiam da oportunidade que tinham enquanto médium de receber comunicações dos espíritos produzir estudos e remeter esses estudos a Allan Kardec Então aqui nós temos mais um exemplo da importância e dessa dinâmica de estudo com os espíritos Eu parei aqui onde fala Aqui nós temos um exemplo daquilo que já foi colocado aqui no canal Mesa Girante várias vezes que é a ideia de que o religioso não precisa abrir mão da sua crença, das suas preferências de culto para se tornar espírita A ideia de que o religioso não precisa abrir mão das suas preferências de culto particular em nome do espiritismo O questionamento que esse médium levanta e a possibilidade que ele tem de resolver essa questão a partir do estudo com o espírito do seu avô demonstra bem como é possível aliar a cultura religiosa aos conhecimentos espíritas sem que com isso os princípios espíritas sejam deturpados em razão dessa crença religiosa E esse exemplo se torna mais interessante pelo uso que se faz da mediunidade e pela possibilidade que havia aqui de deturpação de distorção do ensino dos espíritos em razão do preconceito religioso Ou seja, da ideia preconcebida baseada na crença religiosa Como o próprio médium diz O médium é o senhor Rudolf Ele fala Sou levado às ideias religiosas em que fui educado Tudo bem, não há problema algum nisso Eu tinha notado, continua o médium Que em todas as comunicações dos espíritos Jamais se tratava senão da moral cristã pregada pelo Cristo E que jamais se falava da lei de Moisés Vale dizer aqui que o israelita não é exatamente o judeu Há uma diferença aí O que importa é que pela crença religiosa israelita O indivíduo tem como referência maior Moisés, a lei mosaica E como espírita Ele passou a se incomodar Porque afinal de contas Poxa, só falam do Cristo Só falam de Jesus Em nenhum momento a lei de Moisés Ela é mencionada Nas diversas comunicações Que eram recebidas Que eram publicadas na revista Espírita Que eram recebidas na Sociedade Espírita de Paris E publicadas na revista Então ele obviamente se sentiu um pouco incomodado Por não enxergar nas comunicações dos espíritos Aquela que para ele é uma referência Dentro da sua crença religiosa Contudo, eu me dizia que os mandamentos de Deus Revelados por Moisés Me pareciam ser o fundamento da moral cristã Que o Cristo poderia ter ampliado o quadro E desenvolvido as consequências Mas que o germe Estava na lei ditada No Sinai Então me perguntei Se a menção tantas vezes repetida E aqui é que está o questionamento dele Vejam o que é que ele diz Então me perguntei Se a menção tantas vezes repetida Da moral do Cristo Posto que a de Moisés Não lhe fosse estranha Não provinha do fato De que a maior parte das comunicações Recebidas Emanavam de espíritos Que tinham pertencido A religião dominante E se não seriam Uma lembrança das ideias terrenas Então qual foi a percepção Desse médium Enquanto espírita Muito embora Pertencente a religião israelita Eu não vejo comunicações de espíritos Se referindo a Moisés Eles só falam de Jesus Eles só falam do Cristo Não é porque esses espíritos Foram católicos Ou protestantes E portanto Eles não tem A mesma referência moral Ou espiritual Que eu tenho Enquanto israelita Ou seja Ele parte da ideia De que os espíritos Se comunicam E só falam de Jesus Porque Conservam após a morte A cultura Que tinham Quando estavam vivos O médium O médium diz Sob o império De tais pensamentos Evoquei meu espírito protetor Que foi um dos meus parentes próximos E se chamava Modercai Eis as perguntas Que lhe dirigi E as respostas Dadas por ele Etc Então vejam Qual foi a sacada Do médium Eu vou chamar O espírito Do meu avô Detalhe Nós temos aqui O exemplo Um dos vários exemplos Em que o próprio médium Também é o evocador Como eu já comentei Em outro vídeo aqui O médium Psicógrafo Com muita naturalidade Pode ser evocador Também Sem nenhum problema É este o caso Ele evoca o seu avô Porque o que foi Que ele pensou Eu vou evocar O meu avô Porque afinal de contas Israelita também E quando ele se comunicar Eu vou tirar a prova Do entendimento Que eu tinha De que Aqueles espíritos Só falam de Jesus Porque afinal de contas Eles pertenciam A religião cristã Católicos Ou protestantes Eu vou evocar O meu avô Ele como israelita Muito provavelmente Ele vai falar De Moisés E vai dar Um outro destaque A figura de Moisés Diferente Disso que eu vejo Publicado na revista espírita Ou do que acontece Na sociedade espírita De Paris E as respostas Como eu comentei Elas confirmam Aquele entendimento Que já pertence Ao sonho comum Da importância De Jesus Do papel de Moisés Enquanto iniciador Aquela figura Da primeira revelação E Jesus Como sendo A grande referência Aquilo tudo Que nós já sabemos Que já está bem estabelecido O que é que nós temos aqui? Um médium Pertencente A uma crença religiosa Que evoca O seu avô Que também pertencia A essa crença E apesar E apesar da ideia Preconcebida Baseada nessa crença Religiosa Nós encontramos A confirmação De um ensinamento Espírita De um ensinamento Confirmado Pela doutrina Dos espíritos O conjunto Porque esse espírito Que se comunica Que é o espírito Seu avô É capaz De encontrar A confirmação De um dos princípios Ensinados Pela doutrina Dos espíritos É claro Que da mesma forma Que o senhor Rudolf Obteve Essas informações A partir desse estudo Que fez Muitos outros médiums Muitos outros evocadores Também chegaram Às mesmas conclusões Quando eles remetem Isso a Allan Kardec E o Allan Kardec Tem à sua disposição Todo esse material Não deixa de ser Também a aplicação Do controle universal Do ensino dos espíritos Essa edição Da revista É de 61 O Allan Kardec Vai dar esse nome Controle universal Do ensino dos espíritos Em 62 Mas desde o princípio Allan Kardec Percebeu A necessidade De confrontar Aquilo que os espíritos Diziam A partir de diversas fontes Para dali Extrair Um princípio O controle universal Do ensino dos espíritos Não necessariamente Parte daquela imagem Que a gente tem Do Allan Kardec Perguntando Para os diversos Centros espíritas Para as diversas Reuniões espíritas Que ocorriam Esse controle Também se dava A partir do momento Em que as diversas Reuniões Os diversos médiuns Enviavam para Allan Kardec Os conteúdos Os mais variados Possíveis E Allan Kardec De posse desse material Era capaz ali De passar uma régua Afim de Encontrar Aquilo que se Constituiu depois O que ele estabeleceu Como princípio Da doutrina espírita Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de comentar O vídeo Eram essas nossas Reflexões Em torno Desse artigo Muito interessante Porque ele exemplifica Muita coisa Do que já foi colocado Aqui no canal É isso Até o próximo vídeo Valeu